Vai pra academia, mano? Eu tô começando a sentir já que eu preciso ir pra academia, tá ligado? Pra ter o resultado melhor, pra acelerar o resultado, né? Só que eu tô sentindo que eu vou fazer isso só ano que vem. Eu quero testar esse ano na caristenia. Aí esse ano eu vou botar aí os dias tudo... Caristenia. Aí ano que vem, pá, academia. Meu Deus, o ano já tá acabando, mano. É bom que vai rapidinho, né? Quem, o ano já tá acabando e não sair do platina? Desiste não, Diego. Bora que dá, mano. Alguém aí que já saiu do platina, galera? Vocês conseguem perceber um bom ponto? Eu lembro que quando eu era noobinho e tava subindo de ela assim... Aí eu sempre via uns pontos que eu tava melhorando. Tipo, caralho, agora eu consigo observar o minimapa com a ward que eu botei. Se liga, família. Eu sou paciente. Eu não tô nem aí, viu? Eu não tô nem aí. Fui, Quindas. Tá guardado aí, cipó. Não mata, tá pra caralho. Não mata. Vamos só tirar um dano dele, só. Pô, não vai nem tirar a vida dele, galera. Se liga. Não, ele joga com double ten assist, tipo... Pô, que merda, hein, galera. Eu não arrumei nada, velho. Talvez tenha um Viego top, hein, velho. Não, ele foi pegado a Boron, bicho. Cara, o esquema é a gente conseguir ignorar topside, porque esse boneco aqui é muito meme, velho. Tenda merda é muito mortal. Esse boneco é embaçado, né, velho? Eu sinto que o Trynda, ele é aquele boneco que ele só morre se ele quiser, tá ligado? Quem está do com o Quinto, eu do com o Quindinho, paizão. Esse aqui é o Quindinho da galera, né? Não sei se eu gostaria de ser ficado, não, mano. Vem família, vem família. Que que é isso? Ah, tá, tirei esse spell, pelo menos. Boa, garoto. Isso, velho, isso. Caramba, esse gank foi o gank mais improvável da minha vida, mano. E deu certo, tá ligado? Que louco, velho. Ter um PC ajuda bastante também, a subir de elo ajuda, mano. Mas, eu peguei challenge jogando com 20 de FPS, velho. Mano, PC, ter PC pra subir de elo é o maior mito do mundo. Não tem isso aí, não. Só se foi, tipo, injogável. Ele ajuda, porque, tipo, igual o meu caso, eu tinha um boneco que ele... Eu tinha um boneco, não. Tinha um PC que ele desligava uma partida, assim, uma partida não. O PC desligava, velho. Ele só desligava, então, porra, aí era foda, né? Mas se você tem um PC que roda, pelo menos, mesmo lagado, dá pra você lidar a jogar lagado, mano. Tipo eu, aí eu comecei a jogar de tanque. Eu descobri, cara, dá pra ser útil de tanque lagado, né? Aqui é nóis. Se foi nóis, tem uma exclamação elo, né? Ó esse gank dos cria. Peraí, eu tô sem campeão aqui, velho. E meu ADC morreu lá atrás pro mantra? Pô, my bad, gank. Que jogo perigoso, hein, mano. Tá perigoso, mas tá... Eu consegui participar duas vezes, velho. Tamo jogando. Tô indo, tô indo, tô indo. O Veiga podia vir também, mano. 30 sem wish. Tá, vou esperar ele aqui, hein, mano. Vou esperar ele. Tem que ser no 30, né? Eu não consigo chegar nele mais, infelizmente, mas matei. Eu pego, eu pego. Quer ir? Quer ir? Quer ir? Eu pego. 100%. Então, bora. Ah, para com isso. Não precisava dessa kill, velho. Tá, vou pegar uma explanation aqui, tá bom. Vai lá, vai lá. Foi bom isso. Caralho. Eu solo ele. Ele tá na Disney. Sola mesmo. Aí você vai assolar, né? Solo sim. Pô, mano, será que é muito ruim eu tacar a roda só pra mim, né, velho? Mas vou tacar. Ah, pega aí, pô. A barricada vai acabar. Passei mal. Só morrer poucas pessoas no bot que eu tô feliz, velho. Valeu, Tryndan. Vai com o... Ai, mano, morreu todo mundo do bot, hein, mano. Pelo menos levaram o Viego. E eu e o Quindim podem pegar a barricada, velho. Flashou também. Vai flashando. Vai flashando. Pode ficar com medo aí, viu, doidão? Vem o C, então. Vem o C, então, doidinho. Vem o C, então. Tô puta aqui, Quindim. Vem o C, bobão. Aí, ó. Toma. Caralho, deixei o time forte, hein, mano. Paikei, hein, família. É sobre isso. Tá, mas eu vou matar o Viego aqui. Vamo, família. Ninguém consegue pular a parede, não, mano. Dá tiro pela parede aí, pai. Aí, ó. Ele vai pular, mano. Tentar não deixar de te matar, velho. Wow, gatinho. Nossa, cara, eu odeio esse boneco, velho. Também, velho. Achei esse boneco embaçado, velho. Tio, velho. O jogo não chegou nem perto de ficar difícil ainda, mano. Ele vai ficar mais do que isso ainda. É zero, ele morreu, velho. Acho que eu mato esse cara, velho. Se passar, eu vivo, velho. Falei. Só de ouvir a sua voz, já me sinto bem. Skate, família. Tô vivo mesmo, mano? Como é que é? Essas porra, velho. Servem pra isso. Não, tipo, o item não é ruim o seguinte, tá ligado? Mas eu acho que tem que ir melhor, né? Shield! Ou leva a torre! Mano, vocês acreditam que eu fiquei vivo porque eu potei? Marquinhos, me ajuda, Marquinhos. Não consigo, velho. Eu tenho 100 de vida. Meu, cara, é sério o que ele fez? Se eu morrer pro 30, dá uma pegada. O pai é chato, Kidinho. Relaxa, relaxa. Eu tenho que ter qualquer coisa. Acho que não tepa, não, mano. Vai farmar top lá. E aí, galera? A Julia falou que o namorado dela não quer liberar o caramujo. O que eu faço? Ela falou. Julia, conhece a reciprocidade? Então, se você quer que seu namorado libera o seu caramujo, faz um agrado pra ele, mano. Libera o seu primeiro, mano. Já liberei, Marquinhos? Mano! Julia, então eu não sei não, mano. E aí, galera? Ué, ela já liberou, mano. Eu não esperava que ela ia falar isso, não. É sério que você ainda não deixou o like? Já deixa nos comentários aí. Será que o Lord Semi iria aprovar esse Ramos? Aproveita e ativa o sininho, paizão. Eu já não giveo, não. Luto ele com tranquilidade, mano. Ó o Trindor, ó o Trindor, apagando de gostoso. Ah, mano. O Cassadinho tá limpando ali atrás, velho. Eu não posso morrer, não, galera. Porque se não é Baron. Eu vou ficar puxando o bot, então. Pode puxar, pode puxar, velho. Aqui já deu ruim pra caralho. É sério que eles vão dar Chase em vez de em Baron, mano? A gente give o Baron e pega até dois mil de bot, não é, mano? Ah, pode ser o primeiro Baron. Não tem muita importância. Ai, velho. O Cassadinho tá mid. Cadê a Zeri? Desanima de mim, não, Zeri. Zeri, 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 Zeri. Por favor. Por favor, dá meu gol. Ah, mano. E aí, pra defender isso aqui, velho? Fudeu. A gente tem que juntar esse par. Eu vou tentar defender, velho. Ó, ó. Trolou, trollou, trollou, trollou. Trolaram, trollaram, trollaram. Ele me mata, mano. Eu não posso encostar nele, velho. Puxei o cara, viga. Mata ele, brother. Sério que esse viego não morreu, cara. Sabe o que é o mais? Oito kidinho. Esse jogo que a gente já perdeu desde a Champions Select, a gente já levou mais torre que os caras, mano. Sim. Por como, mano? Caralho. Não pode, não pode. Ó. Eu vou fight cinco vezes. Ó, aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Se quiser pick-off, é nóis. Nice, mano. Tem que tomar cuidado aqui. Mano, por mim, nós continuávamos no caçadinha aqui junto com a bot lane, que aí no 30. Mano, tem que dar outro pick-off, tá ligado? Aproveita que o Lucian morreu, ó. Ó eu, 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 só vai aí, mano. Lançando uma braba aqui, velho. Eu tô chegando. Mano, deixei os caras super low, mano. Cuidado pra você não morrer, Kini. Tá, mas tem... Boa, só volta. Agora tiramos o, tiramos o negocinho dele, faz o drag. Ah, fião, eu vou dar um jeito de te pegar, mano. Não adianta. Safado. O cacadinha tá aí, velho, hein. Tô vendo. Eu quero lutar com ele, mano. Posso? Não posso. Tô por trás, Kini, tô por trás, Kini. Eu tô indo, eu tô indo. Só que sem pós-choque. Vem, 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 Kini. Eu pego, 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 eu pego. Meu Deus! Caralho! GG! Não dá, né? Eu vou dar B aqui e vou comprar um cronômetro. Tá, pele um segundo, mano. Tipo, um cronômetro não tem perigo de comer pra ele. O guerreiro que renovou os... Que deu esse ali, cara, é rapidão, mano. Preciso se concentrar aqui, né? Mano, deu muito bom aqui, parece. TPM, MIT. TPM, TP. Ah, mano, ele vai matar todo mundo. Segura ele aqui um pouco. Nossa! Nossa! Da GG, MIT! Da GG! Meu Deus, galera! Ganhamos! Ganhamos! Mano, ganhamos o jogo que era praticamente impossível de ganhar, mano. Bate palma aí, galera. Papo reto, bate palma. Ai, cadê o bagulho de bater palma aqui que eu tinha, mano? Tá, maluco. Quindinho, vou ler uma mensagem aqui junto com você. E aí, Quindinho, dá uma dica pra quem quer começar a jogar ranqueada, mas tem muita insegurança? Olha, assim, quando eu peguei o level 30, aí libera... Quando você pega 30, ela libera ranque, já, né, no caso. Aí, nunca tive medo, tá ligado? Eu sempre spamei muita ranque. Também. Porque, mano, você não tem nada a perder, tá ligado? É um elo num joguinho de fada, então... Não faz sentido você ter medo. Resumindo, mano, ó o que você deve estar falando pra nós, ô Yuri. Você tá com medo de jogar ranqueada num joguinho das fadas que todo ano reseta o elo. Todo ano reseta. Aí, você tá com medo, tá com a insegurança de jogar. Mano, você só joga e já era, mano. Você é foda-se. Ah, perdi, o Zabinho vai zoar? Tô nem aí. Vai jogando. Resumindo é isso, mano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho